Oi, 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 butterflies! Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns lugares bem legais pra visitar aqui na Nova Zelândia que não é todo mundo que conhece e não é todo mundo que vai visitar esses lugares mas são lugares bem legais, vale muito a pena. Alguns eu ainda não fui, está na minha listinha pra ir e é por isso que eu quero compartilhar esses lugares com vocês hoje. O primeiro lugar que eu coloquei na minha lista é pra fazer o Tongariro Crossing que é tipo uma trilha de um dia que fica aqui na Ilha Norte, tá? Perto de Taupo, perto do Roaperro, né? Da montanha que tem aqui na Ilha Norte e é uma trilha bem legal, bem linda, você vê várias coisas diferentes dizem que é bem cansativo, mas você não precisa ser super atleta pra fazer essa trilha, você consegue sim mas também me falaram que não é legal ir, já fazer e voltar porque é bem cansativo mesmo, então é bom ficar mais de dois dias no local pra você aproveitar a região, pra você descansar e realmente conseguir fazer a trilha porque às vezes a temperatura, né, o tempo muda e você tem que trocar pra ir no outro dia. Eu não vejo a hora de ir, mas sei lá, nunca dá certo pra gente ir e quando eu for, com certeza eu vou gravar vários vlogs pra vocês. Outro lugar bem legal de ir que eu fui uma vez já com meu irmão quando ele veio visitar aqui a Nova Zelândia é o Parque Geotermal Wild Tapo ele fica mais ou menos 27km de Rotorua e é um parque muito lindo, vocês estão vendo imagens aí que tem várias colorações diferentes de água também por causa da atividade vulcânica e é algo super diferente pra ver que você mais ou menos encontra só na Nova Zelândia. Outro lugar bem legal, só que esse eu também já fui é visitar as Águas Cristalinas do Lake Pukaki fica lá na Ilha Norte e eu acampei por lá vocês já viram, né, o meu vídeo de acampamento se não viram ainda, tá o link aqui vale muito a pena dar uma olhadinha foi a primeira vez que eu acampei na vida tá, na vida e teve um pouquinho de treta não, tô brincando, não teve mas foi bem legal, gostei bastante e foi na região ali do Lake Pukaki e a água, vocês não acreditam a água é muito azul mesmo, é muito cristalina e nesse lugar também teve uns passarinhos que tentaram nos atacar, assim foi super diferente, né mas foi super legal, gostei bastante e também não é um lugar que muitos turistas vão visitar se você tá morando aqui na Nova Zelândia você tem mais tempo então vale muito a pena ir você vai adorar e as fotos ficam lindas porque dá aquele azul do céu com azul do lago, assim fica lindo demais um outro lugar turístico que é meio diferente eu ainda não conheço é o muro, a cerca de Sutiãs que é a maior do mundo que tem lá na região de Otago que fica na Ilha Sul então eu quero conhecer lá porque é algo diferente é uma da, é a cerca maior do mundo com Sutiãs e várias vezes tentaram remover já os Sutiãs de lá mas aí as pessoas se unem e colocam ainda mais Sutiãs então acabou que virou uma atração turística aqui na Nova Zelândia que pouca gente sabe sobre outro lugar lindo que eu também não conheço é Dalfu Sound todo mundo fala de Millefort Sound e realmente vale muito a pena conhecer é um lugar, assim, encantador tem uma natureza incrível que só quem conhece realmente pode falar mas Dalfu Sound também é um lugar lindo com trilhas, cachoeira pouca gente conhece e eu e o Aide estamos programando ir lá quando tiver mais tempo também então fica aqui na lista para você ir lá visitar tudo que eu estou falando, tá, gente? estão aqui os links embaixo para você ler melhor saber como chegar lá saber o que tem na região para fazer então sempre olhem a caixa de descrição do vídeo para conseguir mais informações de cada lugar que eu falei para vocês irem conhecer um outro lugar super maneiro que eu ainda não conheço é a rua mais íngreme do mundo e ela fica em Danida numa cidade lá da Ilha Sul e é uma rua muito, muito assim né? praticamente quase assim e eu queria muito, muito conhecer ela várias vezes que eu tentei ir para a Danida não deu certo mas com certeza quando eu for vai ter vlog aqui no canal mostrando para vocês e vai ter E.Y. passando sufoco para subir essa rua mas é a mais íngreme do mundo e vale a pena sim conferir todo mundo sabe que a Nova Zelândia é constituída de duas ilhas né? a Ilha Norte e a Ilha Sul mas pouca gente vai visitar as outras ilhas que fazem parte da Nova Zelândia a Nova Zelândia tem várias ilhazinhas pequenininhas que fazem parte do país que pertencem ao país e uma delas é Stuart Island que é no final da Ilha Sul né? tem as duas ilhas e no finalzinho tem a terceira ilha que a gente chama a terceira ilha da Nova Zelândia que é a maiorzinha assim e é uma ilha que também vale a pena conhecer poucas pessoas realmente chegam e iam até lá tem que pegar um barco né? para chegar nela e ela é 80% parque nacional então ela é protegida pelo governo da Nova Zelândia e quando você vai para lá me falaram eu ainda não conheço pelas minhas pesquisas pelo que as pessoas me falaram que foram para lá é um lugar lindo só de natureza você pode até encontrar o kiwi na natureza mas o kiwi para quem não sabe ele só sai de noite então se você ter sorte você vai conseguir ver um kiwi na natureza à noite que eles só saem à noite e são noturnos outro lugar bem lindo que também é uma ilha é Great Barrier Island ela fica aqui mais ou menos perto de Oakland também é um lugar paradisíaco um lugar muito lindo com muitas praias muita gente que tem barco vai para essas ilhas aqui em Oakland vocês veem quem está aqui pelo menos ou já veio para cá vê que na Harvard de Oakland tem muitos barcos e essas pessoas geralmente gostam de visitar essas ilhas que ficam mais ou menos aqui por perto e Great Barrier Island é uma delas muitos kiwis vão para lá no feriado nas férias e tal e tem muita coisa relacionada à natureza por lá mata mar fazer mergulho etc eu quero muito ir não é muito barato para ir para essa ilha por incrível que pareça mas todo mundo que foi falou que vale muito a pena e é algo diferente para fazer aqui na Nova Zelândia que os pontos turísticos mais comuns que todo mundo vai visitar a Nova Zelândia é um país muito lindo então todos os pontinhos e lugares e cidades aqui do país são legais de conhecer então eu deixei mais alguns nesse vídeo para você hoje caso você queira conhecer outros lugares também eu espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like se inscreva no canal faça parte da nossa família de Butterflies deixe um comentário aqui embaixo também se você já foi para um desses lugares ou você já visitou um outro lugar diferente que também não é tão turístico normalmente não é turístico mas você me entender para a gente saber também se é legal como funciona para chegar lá o que tem o que é diferente e eu vejo vocês no próximo vídeo um super beijo e até mais bye tchau 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 tchau